Encontrei esse espelho adesivo decorativo por R$ 21,50 e aí eu comprei essa tábua também por R$ 12,50 para fazer uma decoração. Reaproveitei esse MDF que eu tinha e aí eu marquei onde o espelho ia ficar e desenhei uma borda bem orgânica, fazendo essas curvas que eu cortei com a tico-tico. Cortei a tábua também ao meio e pintei tudo, utilizando uma tinta acrílica, colei o espelho no meio e parafusei a metade da tábua na parte de baixo. Aí eu coloquei uns ganchinhos também para pendurar as chaves e ficou assim.